Capã, 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 Capã Consegui o Gripam Fá, Consegui o Gripam Fá Cenas atam muito, Cenas atam muito Quem sabe vive ali na tua Quem sabe que bom é tudo aqui Mata tudo bem Consegui o Gripam Fá, Consegui o Gripam Fá Cenas atam muito Quem sabe vive ali na tua Que sangue bom é tudo aqui Mata tudo bem Mata tudo bem Consegui o Gripam Fá Cenas atam muito Consegui o Gripam Fá Cenas atam muito Consegui o Gripam Fá Mata tudo bem Mata tudo bem Mata tudo bem Que dinheiro também faz mais da torna bem Que dinheiro também faz mais da torna bem Problemas dentro casa e te duro quem gasteu Estrela dentro casa e te duro quem gasteu Estrela dentro casa e te duro quem gasteu Furtado de disposição é por respeito Fá que nós andeus passado duro quem vou conquistar Estrela dentro para forças que eu gosto Estrela dentro para forças que eu gosto Estrela dentro para forças que eu gosto Estrela fazendo o mundo gira a base de fogo A base de fogo É um risco que entoiou Muitos niggas sem vontade de express Tempo se estou certo essa flama está em nada Difete mas nem ele não pode encontrar Muitos niggas até o bocetinho Muitos niggas nunca entender Muitos niggas nunca entender Nada nunca needle mundo ordenar Fizer em nada nunca promete Nunca sabi o que te faz Nunca sabi nada mas sim Minỗ se fal Nunca sabi que te ouve Nunca sabi mo Não sabi o que me limitava O que sabe se sinta faça fome O que sabe se sinta faça fome O que sabe se nada máximo é puta fada Não é nó Usei cocrino e gamaço que é fomfato E os bocão que está cá O ibi tem bá A mim passei na combo e eu sou no último para rá A mim que está paliço Só estou aí para pensar Tento carruagem Está ganhando coragem Estou fazendo e tem banho com boi que descarre Pana que eu trouxe tipo Jogada tem a fé Põe no fogo um dia que seja Desde o que eu rotei Longe em fofoca Mandar de fingir Longe em fingir Vem guiame Cozé cocrino e gamaço que é fomfato Poibido em bala Nigga me tapar Cozé cocrino e gamaço que é fomfato Cozé cocrino e gamaço que é fomfato Cozé cocrino e gamaço que fomfato Mas cenas atamu Que sabe vive lhe natu Que sangue bom e turangue Mas tá tudo bem Mas tá tudo bem Mas tá tudo bem Cozé cocrino e gamaço que é fomfato Que é fomfato Mas cenas atamu Cozé cocrino e gamaço que é fomfato Mas tá tudo bem Pois é cocrino e gamaço que é fomfato Pois é cocrino e gamaço que é fomfato C'est concret, bambar